A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Andorinha corre, o Andorinha salta, é só mais um golo pra animar a malta. O Andorinha vai, o Andorinha vem, jogamos o ataque e a defesa também. O Andorinha corre, o Andorinha salta, é só mais um golo pra animar a malta. Criado pra freguesia, este Andorinha de então, Mas há anos quem viria, este clube voaria por toda a região. Tens mostrado quanto vales, no plano regional. O Andorinha vai, o Andorinha vem, jogamos o ataque e a defesa também. O Andorinha corre, o Andorinha salta, é só mais um golo pra animar a malta. O Andorinha vai, o Andorinha vem, jogamos o ataque e a defesa também. O Andorinha corre, o Andorinha salta, é só mais um golo pra animar a malta. O andorinha vai, o Andorinha, que tem um golo pra animar a malta. O andorinha vai, o Andorinha vai, jogamos o ataque e a defesa também. O Andorinha vai, jogamos o ataque e a defesa também, jogamos o ataque e a defesa também.